E aí galerinha, olha o outro lado, ó, dá uma olhada a mercadoria, só o mida pipoca, ó, pensa, só o ouro, isso que ainda tá mais bonito, sobrou um inteiro aí, ó, pelo menos de um lado, né? Só o mida pipoca, olha lá, tá tudo de ferro, rapaz, não sei como tá brecando, e tá brecando bonito, hein? Tá brecando bem, ó, ó o pedacinho, aí, cutuca ali com a chave ali, derruba, derruba, olha, ui, ui, rapaz, que que é Pedaceira, moço, ui, cê é louco, então é isso aí, ó, ó, a máquina tava o seguinte, tá brecando normal, aqui a máquina, o break dela tá normal, se brecava, chegava a arrastar as quatro rodas, só que, a hora que brecava, a hora que brecava, ela fazia, no embalo, devagar não, Embalado na rua, cê encostava o pé no freio, ela ficava, tec, 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 parecia barulho de coro e pião Aí, nós, achamos a cruzeta quebrada, trocamos a cruzeta, mas o barulho permaneceu, brecava, ela tatatatatatatata, parecia uma coro e pião, quebrada Só que andando não fazia barulho Só com o pé no breque Aí, desmontou Só tem dis de ferro Ó a merda Só o meio da pipoca Ui, rapaz Olha o que é pedaço É louco Agora nós vamos tirar as canelinhas aqui Lavar bem lavadinho Fechar de novo Trocar o reparo, trocar os discos E montar Beleza? Então é isso aí galerinha Depois eu ensino aqui Depois eu faço um vídeo mostrando Onde é o reparo do freio Aqui ó Aqui é os três pistãozinhos Vai o reparo do freio Quando o diferencial enche De óleo hidráulico Aí é aqui que é o defeito Esses três pininhos aqui Quando vaza pra fora É esses anéis aqui Esse vai um aqui Quando enche o diferencial O diferencial de óleo É esses três aqui Aí ele vai dois Um anelzinho E um encosto aqui dentro Beleza? Então é isso aí Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau